Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a Val, da Artes da Nona. Sejam muito bem-vindos no meu canal. Hoje, eu vou estar fazendo com vocês essa aula do puxa-saco. Eu chamei ele de puxa-saco, pipoca dupla, por causa desse desenhinho aqui das pipocas, olha, que ele fica em alto relevo, fica muito bonito. A hora que ele tá cheio dos saquinhos, ele fica assim, bem apresentável. No meu canal tem um vídeo de apresentação, várias pessoas pediram, então, por isso eu tô fazendo passo a passo. Eu vou passar pra vocês aqui a medida, né, ele ficou com, olha, 17 centímetros, que tá dando quase 18, onde tem a pipoca. E de comprimento, ele ficou com 46 centímetros, tá? Aproximadamente, olha. É um puxa-saco grande, se quiserem fazer menor assim, não tem problema, é só diminuir as carreiras aqui, eu vou estar explicando durante o vídeo. Espero que gostem, gostando, deixem um like, não se esqueça de se inscrever no meu canal, né, se ainda não for inscrito. E ativar o sininho para estar recebendo sempre as notificações. Eu gastei um cone de 600 metros, dá pra fazer dois puxa-sacos desse tamanho. Se você fizer menor, acredito que dê pra fazer até três, ele rende bem. Eu usei o fio 6, essa cor é cinza, tá? Pra quem quiser o cinza claro da Oro Roma. Então, vamos agora dar continuidade à aula. Vamos iniciar fazendo 64 correntinhas. Eu já adiantei as minhas aqui. Então, fiz as 64 e agora eu vou fechar aqui, porque nós vamos trabalhar em carreira circular. Então, eu vou fechar a minha primeira correntinha aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo. E vou subir três correntinhas como se fosse o meu primeiro ponto alto. Na próxima correntinha, vou fazer outro ponto alto. Nós vamos fazer aqui bloquinho com três pontos altos. Então, na próxima, outro ponto alto. Uma correntinha de separação. Pulo uma correntinha da base, vou na próxima e faço um ponto alto seguido do outro, tá? Um em cada correntinha. Uma correntinha de separação. Pulo um ponto da base. Próximo. Um. Dois. E três. Uma correntinha de separação. Pulo uma da base e faço mais três. Nós vamos fazer assim por toda essa carreira circular. Então, eu vou terminar a minha aqui. E já volto aqui pra gente encerrar essa carreira. Então, eu estou terminando aqui essa primeira carreira, olha. Fiz uma correntinha, aqui deixei uma, né? E vou pegar na terceira correntinha. E vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui por esses pontos. Até, nossa, deixa eu... Aqui acabou que... Acho que enroscou uma linha. E o meu ponto ficou duro demais. Aqui, ó. Eu vou fazer novamente aqui, então. Olha. Pego na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Agora, aqui eu vou caminhar até o próximo espacinho aqui da correntinha. Cheguei. Vou subir três pontos altos. E vou fazer mais... Ai, desculpa, dois pontos altos não, né? Três... Eu vou subir três correntinhas, que é o que vale a um ponto alto. E vou fazer mais dois pontos altos aqui. Então, eu vou ficar com três. Olha. No espaço. Faço uma correntinha de separação. No próximo espaço aqui da correntinha, vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha, vou no próximo. Um, dois, três. Faço mais um. Então, eu vou fazer dessa maneira por toda a carreira, pela circunferência aqui toda. Então, eu vou terminar a minha aqui e volto já com vocês. Terminei aqui essa segunda carreira. Vou fechar na terceira correntinha. Faço um ponto baixíssimo. E vou seguir caminhando aqui até o próximo intervalo da correntinha. Cheguei. E aqui eu vou subir novamente três correntinhas. Uma, duas, três. E no mesmo espaço, vou fazer mais dois pontos altos. Uma correntinha de separação. No próximo espaço, mais três pontos altos. Quer dizer, nós vamos fazer três carreiras com os bloquinhos de três pontos altos e uma correntinha de separação. Então, antes, são três carreiras depois que a gente começa a fazer aquele desenho da pipoca dupla. Que é o que dá aquele relevo no puxa-saco que fica bem bonito. Então, olha, um, dois e três. E uma correntinha aqui. Opa, aqui enroscou de novo. Vou fazer o terceiro. Tá, gente? Então, são três carreiras. Aí, eu faço a primeira. E aí, no intervalo, né? Que eu vou fazer os outros três pontos altos. Então, vou terminar a minha aqui. Já volto com vocês. E a próxima carreira, a gente já inicia o desenho. Tô encerrando, então, aqui a minha terceira carreira. Terminei os três pontos altos, uma correntinha e vou fechar a carreira aqui no ponto, com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Caminho até o próximo intervalo da correntinha. Faço aqui um ponto baixo no intervalo, subo duas correntes e faço um ponto alto. Duas correntes de separação. No mesmo espaço, eu vou fazer mais dois meio ponto alto. Então, eu faço um e dois. E agora, eu puxo as três alcinhas, olha, tudo de uma vez. Faço uma correntinha de separação, vou pro próximo. Aqui, eu fiz dessa maneira só pra iniciar. Então, todos eles, nós vamos fazer com meio ponto alto, tá? Então, ó, um, seguro. E dois. Fecho as três. Faço duas correntinhas. No mesmo espaço, nós vamos fazer mais dois, ó. Um, seguro. Dois, puxo as três. Uma correntinha. Vou pro próximo. Um. Dois. E puxo. Duas correntes. Fazer mais dois. Um. E dois. E puxo as três. Uma correntinha. Ó, meio ponto alto. Segundo ponto alto. Meio ponto alto. Puxo os três. Duas correntes. E mais, no mesmo espaço, meio ponto alto. Meio ponto alto. E puxo tudo. Uma correntinha de separação. Então, vamos pro próximo. Meio. Meio. Puxo tudo. Duas correntes. Meio. Mais meio. E puxo tudo. Opa. E faço uma correntinha aqui de separação. Então, esse é o primeiro desenho aqui. Na próxima carreira, a gente já vai fazer a pipoquinha dupla. Então, vou terminar aqui a minha e já volto. Seguindo aqui, então, terminei essa carreira dos meio ponto alto, né? Vou fechar aqui na terceira correntinha. Terceira não, né? Aqui, na verdade, é na segunda. Porque nós iniciamos com um ponto baixo e duas correntinhas. Então, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo. caminho, até chegar aqui nesse meio. Olha, um, dois. E cheguei aqui no meio, né? No espacinho das duas correntinhas. Faço um ponto baixo. Vou subir três correntinhas. Vou fazer aqui... Quatro pontos altos. Então, eu já tenho dois, né? Porque a correntinha vale como um ponto alto. Três e quatro. Então, agora aqui nós vamos fazer a pipoca. Eu pego essa correntinha aqui, no caso, essa primeira. Puxo essa e... Prendo aqui. Tá meio difícil, porque a linha acho que está desfiada, ó. Prendi. Agora, eu vou fazer três correntes, ó. Uma, duas, três. E no mesmo espaço, vou fazer mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Vou pegar aqui, ó. As duas alcinhas. Tá vendo, ó? Da primeira... Do primeiro ponto alto. Pego essa alcinha e puxo. Ó. Faço uma. Agora, aqui eu terminei. Então, eu só faço essa correntinha. É que na verdade não é uma correntinha, é só pra você fechar a pipoca. Laço a linha, vou pra esse próximo aqui, ó. Pro próximo espaço. Das duas correntinhas. Das duas correntinhas e vou fazer novamente o ponto pipoca duplo. Um. Dois. Três. E quatro. Pego as duas alcinhas aqui. Opa. Com mais essa. Puxo. Aqui eu faço uma, ó, pra prender, né? Duas e três. No mesmo espaço, vou fazer outra pipoca. Quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. De novo. Pego aqui, pego a alcinha e puxo. Faço uma, fecho o ponto. Vou pro próximo. Um, dois, três e quatro. Pego as duas alcinhas do primeiro, mais essa alcinha aqui do último. Deixa eu voltar aqui que ele deu uma enroscadinha. Ó, puxo, uma, duas e três. Faço mais uma aqui. No mesmo espaço, mais uma pipoca. Um, dois, três e quatro. Pego aqui, aqui e puxo. E fecho o ponto aqui. Tá, gente? Então, olha que bonito que tá ficando. Ele fica um puxa-saco com um ponto, assim, saliente. Tá? Eu vou tá, então, essa carreira toda aqui vai ser com esses pontos pipocas. Na próxima, o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir esses pontos aqui dos quadradinhos aqui. Desculpa, quadradinhos não, né? Dos três pontos altos, tá? Com uma correntinha de separação. Então, o puxa-saco vai ser feito assim. Três carreiras assim. Uma com esses pontos, os dois meios pontos altos, né? Com duas correntinhas de separação. E depois, o ponto da pipoca. Tá? Mas eu vou tá terminando ele aqui, essa carreira, e já volto pra gente iniciar novamente essas daqui. Bom, voltei aqui, encerrei essa carreira da pipoca dupla, fechei o ponto, e aqui, numa correntinha aqui atrás, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar por todas essas correntinhas que eu tenho aqui. E vou caminhando, uma, duas, três, olha, até chegar nesse espacinho aqui entre as pipocas, tá? Então, aqui eu faço outro e vou indo até chegar aqui. Eu vou trabalhar esse ponto aqui, os três pontos altos, nesse meio, e não aqui no meio da pipoca, onde eu fiz as três correntinhas, é onde tem esse espacinho aqui. Então, aqui eu faço um ponto baixo, subo três correntes, que equivale ao meu primeiro ponto alto, e vou fazer mais dois. Um, e dois, ó, fiquei com três. Faço uma correntinha, ai, um minuto só que aqui, enroscou. Vou fazer o terceiro. Faço uma correntinha de separação, e vou aqui novamente, ó, não é aqui, tá? No meio das duas pipocas, é esse espaço aqui. Faço mais o bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, vou pro próximo aqui, um, dois e três. Ó, vocês vão perceber que onde nós fizemos aqui, ó, tá nessa mesma direção, tá? Ó, da onde eu terminei aqui, ó, nessa direção aqui. Tá vendo? Dá certinho, ó. Então, nós vamos fazer isso daqui, opa, vamos pra cá, por as três carreiras, igual eu fiz no início. Então, nós vamos fazer três carreiras, igual do início, é de repetição, não tem segredo. Eu só quis mostrar essa pra vocês, pra ver certinho onde a gente tem que iniciar. E aí, nós vamos, o puxa-saco, ele é composto de... Nós vamos fazer seis blocos desse daqui. E seis desse desenho aqui, desse primeiro desenho e depois do desenho das pipocas. Então, vai ser intercalado. Só que no... Quando a gente fizer o sexto desse conjunto aqui, nós vamos fazer mais um joguinho desse, de três carreiras dos três pontos altos. Que daí, nós vamos fazer o biquinho e encerrar o puxa-saco. Então, ele começa assim e também vai terminar assim. Ele vai ficar com um tamanho bom aí, de uns quarenta e poucos centímetros, quarenta e dois. Aí, depois eu passo certinho aí a metragem dele. Tá? Então, eu vou tá terminando o meu, vou tá fazendo o meu e a gente vou estar mostrando pra vocês aqui. E aí, claro, no final aqui eu volto pra gente fazer o acabamento. Olha, gente, terminei então aqui as minhas carreiras, né? Olha como ele fica bonito com esse ponto aqui que fica com essa saliência, esse relevo, né? Depois que ele tiver cheio com os saquinhos, ele fica muito bonito. Então, aqui o que eu fiz? Olha, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras do ponto pipoca duplo. E quando eu fizer a sexta, eu tenho que fazer mais uma vez esse joguinho dos três, das três carreiras de três pontos altos. Então, nós vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete vezes eu vou fazer essas carreiras aqui, somente dos três pontos altos, tá? Então, agora aqui, seguindo, né? Eu encerrei, uma, duas, três, olha. E eu vou fazer aqui um outro ponto que seria o passa-fita. Na verdade, vai ser o nosso passa-cordão, que é onde a gente ajusta o puxa-saco. Então, aqui eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Que, na verdade, é três é a altura do ponto alto e uma de separação aqui. Laço a linha, venho aqui, ó, tenho um, dois, três pontos altos, venho no terceiro e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho nesse primeiro aqui agora, ó, no primeiro e faço outro ponto alto. Uma correntinha, no terceiro e faço ponto alto. Uma corrente sempre com uma correntinha de separação, tá? Venho aqui, sempre no primeiro e no terceiro, olha. Venho aqui. Ele fica muito bonito, muito vicioso, né? Esse puxa-saco com esse ponto que fica em relevo. Então, olha, tá vendo como ele tá ficando essa... Ele, aqui eu vou passar o cordão. Então, vou terminar toda essa carreira circular aqui e já volto. Olha, então, cheguei aqui no último ponto, tá? E aqui, conto uma, duas, três, quatro, tenho quatro correntinhas. Na terceira, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, aqui, nós vamos iniciar o nosso biquinho. Então, eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Conto uma, duas, olha, de baixo pra cima. Nessa segunda aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, ponto baixíssimo. Laço a linha. Nesse próximo espaço aqui, olha, eu faço um ponto alto. E prendo com um ponto baixo no próximo espaço. E vou dar sequência. Fiz o ponto baixo, quatro correntinhas. Pego na segunda, de baixo pra cima, e faço ponto baixíssimo. Faço ponto alto no mesmo espaço aqui. No mesmo espaço onde eu fiz o pontinho baixo. Tá? Prendo no próximo. Quatro correntes. Na segunda, pego e faço um ponto baixíssimo. Faço ponto alto no mesmo espaço. Faço ponto alto no mesmo espaço. Prendo no próximo. Ponto baixo. Um, dois, três e quatro. Na segunda, ponto baixíssimo. Laço a linha e faço um ponto alto aqui. Um, dois, três e quatro. Prendo aqui, no próximo ponto baixo. Subo as quatro correntes. Na segunda, faço o ponto baixíssimo. E o ponto alto no mesmo espaço. Olha como ele está ficando. Então, eu vou fazer assim na carreira toda. Quando eu chegar no penúltimo aqui, eu volto. Que nós vamos fazer a alcinha pra prender o puxa-saco. Olha, então, eu fiz aqui meu último ponto. Vou prender nesse espaço com o ponto baixo. Vou subir quinze correntinhas. Um, dois, três, seis, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Vou vir aqui, olha, no outro espaço aqui, tá? E vou prender com um ponto baixo, ok? Só que nós vamos cobrir essa alcinha com ponto baixo, então, eu viro aqui o trabalho pra ficar assim, ela mais forte, né? Mais resistente, na verdade. E aqui, olha, eu vou colocando, passo a agulha na alça e vou fazendo. Então, aqui nós vamos fazer 20. Parece que não cabe, mas cabe sim, viu? Então, eu já fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Dez, onze. Opa. 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 E vinte, olha, deu certinho. Aqui, eu prendo com um ponto baixíssimo. Ó. Prendo com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, puxo a linha, aqui é o arremate. O arremate aí normal. Prendo aqui, puxo, e aí, nós vamos arrematar essa linha aí. Então, olha, o biquinho como ficou, ficou muito bonito esse biquinho. E a alcinha pra gente pendurar também está pronta, tá? Agora, nós vamos fazer a parte de baixo. A mesma coisa que eu fiz aqui, essa carreira aqui, desses quadradinhos, que seria o passa-fita, e mais o biquinho, nós vamos fazer na parte de baixo. E, lógico, né, não precisa fazer essa alcinha, ok? Que a alcinha é pra prender na parte de cima aqui mesmo. Então, eu posso pegar aqui. Deixa eu só virar. Esse fio a gente deixa pra dentro pra arrematar. Vamos pegar aqui, olha. Pego a linha. Puxo e prendo. Aqui eu vou subir. Um, dois, três e quatro. Laço a linha. E vou fazer meu primeiro ponto alto. Fiz esse primeiro aqui, certo? E vou fazer o outro nesse terceiro aqui. Pego as duas alcinhas. Se quiser já ir pegando essa linha que sobrou pra ir arrematando, pode também, ó. Faço aqui. Uma correntinha. Vem aqui no primeiro. Deixa eu pegar essa linha aqui, que eu acabei não pegando. É bom assim ela já fica arrematada. Olha. Faço ponto alto. Uma corrente. Vou pro terceiro. Uma corrente. Vou no primeiro. É a mesma coisa, tá? Tem a mesma coisa que eu fiz. Só que agora a gente tá fazendo desse lado aqui pra poder fazer o arremate também. Olha como tá ficando. Tá? Então, eu vou terminar aqui a minha. Aí, eu já volto com vocês pra iniciar novamente o biquinho. Mas, ele é o mesmo biquinho. Olha. Então, eu terminei aqui. A minha carreira nos quadradinhos. Então, eu passo a cordão. Vou subir aqui as quatro correntinhas, pego na segunda, de baixo pra cima, faço o ponto baixíssimo aqui. Laço a linha, faço um ponto alto no primeiro espaço. No próximo espaço, prendo com ponto baixo. Subo as quatro correntinhas, faço o meio ponto alto. Desculpa. O ponto baixíssimo. E faço o ponto alto aqui. Prendo com ponto baixo. Subo as quatro correntes. Pego na segunda e faço o ponto baixíssimo. E tantos pontos, né, que a gente vai falando, acaba se confundindo. Mas, é isso aí. É a mesma coisa que foi feito... Lá na parte da frente do puxa-saco. Na parte de cima, né, na verdade. Opa, aqui acho que enroscou o fio. Então, eu vou tá fazendo o meu aqui, terminando. Aí, nós vamos fazer dois cordões de cem correntinhas pra colocar nessa parte aqui e na de cima. Então, aí, eu volto pra gente fazer esses ajustes finais aí. Deixa eu fazer mais um aqui. Faço o ponto alto aqui. E prendo aqui no próximo ponto. Bom, então, eu encerrei aqui, olha, a carreira. Fiz um ponto. Terminei o último pontinho aqui, né? Terminei com um ponto baixo no próximo espaço. E aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e já posso aqui cortar a linha e terminar. Eu já tinha cortado minha linha aqui, olha. Opa! Acabei desmanchando. Vamos fazer aqui de novo. Terminei com o ponto baixo. Aqui, eu faço um baixíssimo. Faço aquela correntinha e puxo a linha. Puxo aqui, ó, pra ficar firme. Corto aqui um pedaço. E aqui por dentro, a gente faz o acabamento. Tá? Então, eu tenho dois fios aqui. Aqui, o acabamento é simples, né? Não tem... Eu puxo essa linha aqui pra cá. Olha, num dos espaços. Eu costumo abrir. Assim, ó. Divido em duas. Passo em uma outra alcinha aqui, olha. Pra quê? Pra dar um nó. Pra ela ficar firme. Ó, passo uma outra aqui. Então, eu costumo fazer o acabamento assim. Dou um nozinho, dou uns dois nozinhos ou três. Ó, e aqui já posso cortar a linha. Tá? Então, assim, a parte de baixo aqui está pronta. Agora, o que nós vamos fazer? Eu já adiantei aqui... É, dois cordões. Um aqui e dois. Então, eu fiz cem correntinhas, tá? E aqui, aonde eu encerro e aonde eu inicio, né? Fica o fiozinho. Então, nós vamos virar a correntinha aqui pro lado do avesso. E puxar esse fio. Eu posso até dar um nó. Mas o nó, se eu der o nó agora, depois talvez não passe nesses buraquinhos. Então, eu arremato assim. Ó, eu vou puxando. E depois, sim, depois que eu passar, der o lacinho e tal, aí eu dou um nó nessa pontinha aqui. O mais mesmo é pra não ter perigo de... De desfiar a linha, né? Ó. Só que aqui ele vai... Ele acaba ficando solto. Então, eu passo agora numa dessas correntinhas aqui, dessas alcinhas, olha. Pego a linha aqui. E nesse meio aqui, ó, eu puxo essa linha que sobra e dou um pequeno ajustezinho assim, ó. Fica um nozinho, tá? Aí, eu corto esse excesso. Mas é pra ter certeza aí que não tem perigo de desmanchar. Então, eu já fiz isso nas pontas. E agora, nós vamos passar aqui. Certifique-se que esse aqui, ele está bem no meio. Tá? Olha. Então, essa alcinha aqui, ela tem que estar, né, centralizada. Então, vamos passar aqui primeiro. O que que eu vou fazer? Eu não arrematei esse fio aqui, deixa eu... Eu vou arrematar ele aqui rapidinho, só pra ele não ficar solto por aqui. Eu vou fazer assim, vou fazer assim e dar um nozinho. Aqui eu posso cortar. Então, tá aqui, ó, nós vamos... É como se fosse passa-fita mesmo, ó. Vou passando um pra cima, um pra baixo. Olha, como se fosse um passa-fita. Olha, eu já fiz várias vezes esse puxa-saco, assim, ele fica muito bonito. É uma opção legal, assim, pra vender, né? Porque não fica uma peça cara. Com um cone de linha, aí, você consegue, acho que fazer até dois puxa-saco, dependendo do tamanho. Se você fizer ele um pouco menor, eu acho que dá pra fazer até três, porque esse daqui realmente ele é grande, né? Tem gente que gosta de puxa-saco menor. Então, dá, acho que talvez até com um cone de linha de barbante, você faz três puxa-sacos, viu? Ó, você vai passando, vai passando. Olha, passou, pode, eu deixei dois aqui sem passar, eu dou um ajuste, faço ajuste na cordinha, olha. Aqui eu posso dar um lacinho, um... Ó, dei o laço. E aqui é o que eu falei, ó, posso dar um nó na pontinha aqui, nas duas pontinhas. Deixa eu arrumar só aqui, que esse aqui ficou um pouco menor. Vamos ajustar aí, ó. Você dá um lacinho, passa pra cá, já deu um nó nesse, e se você quiser aqui, você dá um nozinho ou não também, não tem problema nenhum. Tá? Agora aqui, nós vamos fazer a mesma coisa com a parte de baixo. Então, ele já tá aqui centralizado. Eu começo aqui, na parte de trás. E vou passando. Ó, um pra frente, um pra trás. Deixa eu só virar ele aqui, que é mais fácil. Essa linha aqui, opa. Vamos também... E aqui, como eu tenho duas linhas, olha, eu posso até pegar as duas... E fazer o arremate por aqui mesmo. Já deu um nó nas duas, que não tem perigo. E aqui, a gente continua passando. E aqui, eu vou pegar o arremate por aqui, ó. Deixa eu pegar as duas, que eu vou não me mostrar. E aí... Amém. Então, essa parte aqui, a de baixo, geralmente é a que a gente puxa, né, o saquinho, e a parte de cima é que às vezes a gente abastece, né, mas aí vai do gosto de cada um, os saquinhos aí, né, o abastecimento do saquinho no puxar saco. E aí, assim, é só afrouxar, né, tirar o lacinho, afrouxar um pouco a linha aqui que você consegue abrir facinho. E ele não cai, viu, a hora que ele tiver bem ajustado com todos os saquinhos, os saquinhos não caem. Ó, essa vai dando o ajuste e vai encerrando aqui. Ó, esse aqui vinha até o final, ó. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, tá bem justinho pro saquinho realmente aqui não cair. Vou dar o lacinho. Aqui é o que eu falei, você pode dar, fazer o nozinho na ponta. Fica bonito também. Olha. Então, essa ficou a parte de baixo e essa daqui ficou a parte de cima, né, aonde eu tenho a alcinha pra pendurar. Então, tá pronto o nosso puxa-saco. Espero que gostem. Que tenham gostado, né, da videoaula, quem assistiu até o final. Quem assistiu e gostou, deixem um like. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Ativem o sininho, que sempre que tiver vídeos novos, vocês receberão a notificação. Um abraço e até a próxima.